Olá, programa Multimídia falando hoje diretamente da loja Casulo de Juazeiro do Norte. Casulo localizado na rua Santa Luzia, número 263. E o telefone é o 3512-4949. E olha só o que acabou de chegar. A nova coleção da marca Fritz, a coleção de alto verão, né? Aí super novidade para os juazeirenses. E quem vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre essa grandiosa marca aqui na loja Casulo é o Rubens Galdino, ele que é proprietário das lojas Casulo. Rubens, tudo bem? É um prazer ter lá aqui no programa Multimídia. Ô Marcelo, é um prazer também a Casulo estar presente nesse programa maravilhoso que tem uma audiência fantástica aqui na região do Cariri. E como você falou, estamos recebendo já aí a coleção de alto verão da Fritz. Estamos já dando uma olhada aqui nas peças, as novidades. Inclusive estão belíssimas as camisas, as bermudas. E é isso aí. Convido a vocês a já passarem nas lojas Casulo para dar uma checada nessa coleção da Fritz que vai com certeza arrasar aqui. Com certeza. E para você que quiser dar uma conferida aqui na nova coleção da Fritz, só repetindo o endereço, na rua Santa Luzia, número 263, no centro de Juazeiro do Norte. Eu já estou a caráter, já estou vestindo Fritz. E você, está esperando o quê? Deu uma passadinha aqui na loja Casulo. Rubens, fala para mim a respeito das promoções. Promoções do mês de setembro aqui na loja Casulo. De fato, Marcelo, está chegando o mês de setembro e tradicionalmente a nossa loja realiza uma grande promoção. Então toda a loja fica com descontos que variam até 60% e é uma oportunidade muito legal para você atualizar o seu guarda-roupa. São peças belíssimas com preços arrasadores. Preços em baquinha. Sem dúvida. É uma promoção que a gente já faz tradicionalmente no mês de setembro. Então só relembrando aí os nossos clientes e convidando você, Juazeirense, para dar uma passadinha aqui na Casulo no mês de setembro e fazer suas compras de roupas super legais, atualizando aí o seu visual. Então é isso. Palavras do próprio Rubens, né? Então eu quero agradecer agora a presença do Rubens Galdino. Ele que explicou melhor para a gente sobre essa marca, a Fritz. Rubens, foi um prazer ter você aqui no programa Multimídia. O prazer é todo meu dizer para você que nós temos uma equipe de vendedoras aqui altamente treinadas, especializadas para lhe prestar o melhor atendimento e sem dúvida grandes marcas como a Fritz que estão aqui nas nossas lojas para satisfazer as suas necessidades. Então passa na Casulo e aproveita o que a Casulo tem de melhor. Então é isso. Não deixe de conferir as novidades da loja Casulo aqui em Juazeiro do Norte. Mais uma vez repetindo o endereço, na rua Santa Luzia, número 263. O telefone é o 3512-4949. Lojas Casulo, no centro de Juazeiro. Não fique ligadinho. Programa Multimídia diretamente das lojas Casulo. O programa Multimídia continua aqui na loja Casulo de Juazeiro do Norte. Loja Casulo, localizada na rua Santa Luzia, número 263. O telefone é o 3512-4949. Eu converso agora com o Lucivan, ele que é representante dessa grandiosa marca Fritz em todo o Ceará. Lucivan, tudo bem? É um prazer ter lá aqui no programa Multimídia. Boa tarde, é um prazer estar com você, Marcelo. A Multimídia realmente está nos espantando com essa parceria com a Casulo. A marca está crescendo muito aqui na região do Cariri por conta do excelente programa de vocês. E a gente está aqui na Casulo já trabalhando a coleção Alto Verão. A tendência, a moda continua muito forte nas cores, no azul, no verde, nos tons claros. Mas a gente nunca esquece de trazer também a ideia do esporte, a ideia da juventude que está impregnada na marca Fritz. Então quer dizer que, além das camisas e das calças tradicionais que o pessoal está acostumado a ver, quer dizer que tem mais coisa que a Fritz está trazendo para hoje a Casulo? A Casulo, inovando mais uma vez, vai entrar agora na Alto Verão, final de ano, com a parte de sapatênis, que a gente pode observar daqui a pouco, com essa parte de acessórios que está crescendo muito. E os sapatênis, modelos bem jovens, todos em couro, solado, antiderrapante, sandálias. Então a Casulo, mais uma vez, vai detonar na região do Cariri. Com certeza. E fala para a gente, Lucivan, qual é a sensação de estar trazendo, de estar divulgando a marca Fritz aqui pela região, na loja Casulo? Eu sou um apaixonado pelo Cariri e um apaixonado pela Casulo. Então a nossa parceria já vem de quase 20 anos. E é uma satisfação muito grande, a gente já vai estar há dois anos aqui na Casulo. É uma alegria muito grande essa parceria. E junto com vocês, a gente tem notado que a marca está crescendo. Hoje nós estamos entre as cinco melhores camisarias do Brasil. E a Casulo é a loja ideal aqui em Juazeiro e na região do Cariri. Temos outros pontos de venda, mas a Casulo realmente nos espanta a cada dia, porque abraça a marca. E a Rubens e a Claudiana, os seus vendedores e gerentes, realmente fazem um trabalho diferenciado com a Fritz. E vai crescer cada vez mais? Ah, agradecemos e estamos contando sempre com vocês da mídia, viu? A multimídia, o site, a gente nota que tem muito acesso. A gente nota que nas festas, o Marcelo Fraga vestindo a Fritz realmente está tendo muito retorno. A gente está muito satisfeito com vocês. É isso, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa multimídia. Eu que agradeço. E juazeirenses, venham para a Casulo, procurem Fritz que vocês vão encontrar artigos diferenciados. Então é isso, o programa multimídia falando diretamente da loja Casulo, aqui em Juazeiro do Norte. Casulo, localizado na rua Santa Luzia, número 263. E o telefone é o 3512-4949. Para mais informações, acesse nosso site, www.programamultimídia.com.br. Multimídia falando diretamente da loja Casulo, em Juazeiro do Norte. Fique ligadinho. Multimídia falando diretamente da loja Casulo.